Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel E vamos comigo pra mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou estar trazendo pela primeira vez aqui no canal Um foot draft Eu tô muito ansioso pra jogar porque eu joguei incríveis nenhuma vez Vai ser o meu primeiro draft que eu vou fazer na minha vida, cara Mas é claro, pra não chegar aqui nenhum lesado, né Eu vi muitos vídeos aí de youtubers De fazer set, vi muitos vídeos de foot draft Pra eu já entender mais ou menos como é que se joga agora Espero ir bem, espero tirar cartas boas Então galera, eu posso trazer mais um episódio semana que vem Eu posso trazer mais vídeos de foot draft Mas esse vídeo tem que bater apenas 120 likes Vamos lá, já dá pra bater isso na primeira hora É muito fácil, 120 likes só eu tô pedindo pra vocês Então me ajudem a bater essa meta, já aperta aí no gostei Porque se bater 120 likes, semana que vem Eu trago mais um vídeo de foot draft Escolha um esquema Vamos ver aqui nossa Galera, vamos de 4-3-3 então É a formação que eu mais jogo bem, né Espero ir bem, vamos lá Vamos lá, escolhi o nosso capitão E apareceu o Benzema Rua Mata, Felipe Coutinho Vamos então de... Felipe Coutinho Espero ir bem, vamos lá Vamos ver os jogadores Ah, velho Vamos aqui então de Felaína Vamos pegar o Felaína aqui Então pro meio Vamos lá, aparecer um jogador bom, por favor Cara, que merda, velho Tá aparecendo só lixo, cara Então vamos tentar pegar aqui o Mosquera mesmo Espero vir um zagueiro bom na defesa, por favor Olha, vir um zagueiro muito bacana Vamos de Mustafi aqui, porque é o time da Premier League Outro zagueiro Vamos lá, manda um zagueiro bom pra nós Vamos de Saco então Manda um lateral direito bacana pra nós aí Caramba, Daniel Alves ou Bellerin? Galera, não posso ficar sem escolher o Daniel Alves, velho Ainda vai da química com o Coutinho então É bom Vamos ver Olha, veio o Baines e o Alba É, vamos de Baines então Aqui pra lateral esquerda Vamos lá, vamos pegar um goleiro bacana Antersteg envio o... Não veio nenhum goleiro da Premier League Vamos de Antersteg, Antersteg é muito bom Vamos lá, manda um Messi pra nós Um Neymar, sei lá Ó, mandou o Hazard e o Neymar, cara Hazard e o Neymar Vamos aqui de Neymar então Vamos de Neymar que depois eu ponho o Felipe Coutinho aqui E dar um pouco de gringo cá pros dois seres brasileiros Manda o Messi, manda o Messi pra nós Ai, caramba Conta direita, vamos pegar aqui o Iturbi Ninguém, né? Mas agora vamos aqui Vamos pegar um centroavante monstro Ah, moleque Agora veio o Hazard Olha o centroavante que veio, cara Hazard e Agüero Vamos de Hazard então Ele é um pouquinho melhor do que o Agüero Bom, mano, pra compensar Vem aqui um goleiro que manda Vamos de igual Pegar aqui, vamos ver o zagueiro É, um lateral direito aqui Um zagueiro também vem Vamos de Belling Aqui vamos ver se vem um zagueiro É, olha Veio o Sérgio e o Ramos, mano Vamos tá pegando aqui o Sérgio e o Ramos Vamos ver aqui Vamos lá, manda um jogador pra salvar o nosso time Olha Aí eu vou pegar o Townsend A Cunha não dá, né, cara Vamos ver aqui Vamos ver qual será o próximo Ó, veio o Paiê, mano Paiê, excelente Premier League Vamos ver aqui Ah, veio o Gonzalo e o Guainho O Hurricane Vamos de Iguainho então Já que o Hazard já tá lá na frente Vamos pegar o Iguainho aqui, né, cara Vamos ver aqui Pra cá Vamos pegar Ó, veio o Quadrado Vidal Cristiano Ronaldo O Cristiano Ronaldo também não vai dar entrosamento com ninguém O Vidal também não Vamos de Cristiano Ronaldo então Liga BVVA ali pra dar uma salvada Olha o Felipe Luiz aqui, cara Que beleza Vamos assistir o Felipe Luiz então Mas é uma carta excelente Bora lá Deixa eu ver Agora aqui deu uma cagada, né, mano Três jogadores As três últimas chances O Balotelli, o Mertens Aqui quem é melhor Vamos então de Encinha Um pouquinho melhor do que o Mertens Aqui vamos de Vamos lá Vamos pegar o Rose então Que é da Primeira Liga Um lateral esquerdo bacana também, né E aqui vamos ver quem vem Pra encerrar, galera Vem esses jogadores aqui Tiago Vamos com o Tiago aqui Beleza, galera Esse é o nosso draft Vamos com esse daqui Que esse daqui é o que mais aumenta o entrosamento Então, galera, estamos com esse time Vou tentar dar uma arrumada aqui É Olha lá Um meia a três Classificação de elenco É, galera Pra primeiro time Espero que esteja bem, né Primeiro draft da minha vida Beleza, galera Vou tentar dar uma arrumada aqui Já, já eu volto com vocês Beleza, galera Ficou assim o nosso draft Acabei de arrumar Eles teguem no gol Sérgio Ramos Mustafi na zaga Beleirin E Felipe Luiz Nas laterais E o Felipe Coutinho E o Felaine E o Payek No meio de campo E o Cristiano Ronaldo Do Hazard E o Neymar Aqui na frente Beleza? O que vocês acharam? Uma coisa que eu percebo Que aqui se eu tirar o Cristiano Ronaldo E botar o Townsend O entrosamento do time Vai pra 100, cara Mas eu não vou fazer isso Por enquanto, né, cara Porque eu preciso do Cristiano Ronaldo Time montado E vamos aqui Achar o nosso primeiro adversário Vamos ver aqui O time do nosso primeiro adversário Nesse draft É, o Ozio Tem o Lukaku lá na frente É um time bacana também Ah, que sorte, velho Olha lá sobrando Cara Primeira jogada, mano De perigo É toda hora isso, velho Você tá de brincadeira Vai, já toca aqui Abre o Neymar Vamos logo Vamos logo Isso, Neymar Isso, Neymar Excelente Isso, que corte Ah, pegou de novo Cara, o que que aconteceu? Esse cara toda hora chega Olha, já tomou um segundo amarelo Não tô falando pra você Que esse cara toda hora tá chegando Vamos lá Nós tá com um trio excelente, cara Vamos ter que dar certo Vamos nessa Neymar Cobra Neymar Pro gol Golaço Tá lá, velho Tamo lá 1x0 Neymar Que golaço Pegou no travessão E cara, muita felicidade Fazer gol em draft, mano Puta merda Vamo lá, galera Tamo na frente Merecido Esse cara também só tá chegando no corpo Só tá chegando no corpo dos meus jogadores Já teve um expulso Já tá com os jogadores aí amarelados Vou falar pra vocês Vamo lá, time Bate daí mesmo, Filaine Bate daí mesmo pra fora Isso vai, Coutinho Ah, pegou É pênalti Tô falando como esse cara Ele não sabe chegar na bola, velho Cristiano Ronaldo é melhor, mano Cristiano Ronaldo é muito bom no pênalti Bora lá, Cristiano Ronaldo Bora lá, Cristiano Ronaldo Bora lá, cobrou Gol, velho Tamo lá 2x0 Aos 34 minutos Tá tranquilo Tá favorável Vamo lá A clara ficação muito bem encaminhada, galera Tamo muito bem na disputa, cara Tô jogando bem com esse time aqui, velho É claro, mano Jogar bem com esse time tem que ser muito ruim Isso passa Vai, Hazard Vai, Hazard Pela aí, não é o que tá pior, cara Olha o lance dele Olha a batida Ah, pelo amor de Deus Foi muito mal Foi muito mal no lance o Ter Stegen Cara, vocês viram como ele pulou, cara Ó, conexão caiu Calma aí Calma aí que não foi aqui não, mano A internet aqui tá milhão, cara Vamo ver o que aconteceu Vamo lá, boa Consegui a vitória Bora lá, galera Bora lá Vamo pro segundo jogo Vamo ver aqui o time do nosso adversário Espero que seja fraco É É, dois atacantes ali que não tem trozamento com ninguém, né Que é o Dybala e o Cristiano Ronaldo Oxi Oxi, como o cara já começa o jogo É o meu time abrindo Pelo amor de Deus Não Tô tirando aí WTF O galera também foi encaixado Jogou pra escanteio É a tabelinha Toca aqui embaixo Que lança Não tá impedido não, né De bandeirinha Não tá impedido não Bora Cristiano Ronaldo vem entrando Ele vem invadindo Bateu de três dedos Tá lá Gol E manda a moto 1x0 Tamo na frente aos 20 minutos De três dedos De trivelinha, ó É o lance Vamo lá Não, 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 não Sobrando aqui Sobrando aqui Isso 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 Puta merda Tá muito ruim esse Ter Stegen Ah, mano Que merda Olha a batida pro gol Boa Ter Stegen Moscão demais Felaine não deixa O cara abriu E eu vou entrar com o Felaine Pegou Ah, juiz Bora, bora Ai, mano Que merda O cara deu um chute Pro outro E a batida aí mesmo Boa Sobrou aqui Cristiano Ronaldo Bateu todo desajeitado Não deu certo Passa Passa com tudo Não, não, não Isso, isso O cara errou feio Ah, não O goleiro pegou Não, não Continuou se lesionou também Ah, vai se foder Ah, mano Não Não, FIFA Não, o cara vai Cara, se o cara fizesse o gol, mano Eu ia atacar esse controle na televisão Porque foi do meu contra-ataque Que o Felipe Que o Coutinho se machucou Isso Isso Bolão E sobrou Bate pro gol Tá lá, moleque Eden Hazard Foi o nosso time Na próxima fase Não sei se de próxima fase Mais uma vitória Pra nossa conta 2x0 Tamo voando nesse draft Mano, boa Excelente time Mais uma vitória 2x0 Tamo bem demais Nesse draft Vamos ver aqui o time Do nosso próximo Adversário Nossa Tem o Neymar 95 O Messi 93 E o Cristiano Ronaldo 97 Como tá dando lag, velho Olha essa merda Não, não Sobrou ainda Olha, na cagada Caramba Ficou olhando Ter Stegen Vai, passa aqui Agora bate cruzado Ah, mal Muito mal Boa, Ter Stegen Pro outro Que tá longe Vamos lá Agora deu certo Bora, Cristiano Ronaldo Rolei aqui Bora Hazard Isso, Hazard Desviou na zaga Pai é Só sobe Só sobe Ganha de cabeça Sérgio Ramos Tamo lá 1x0 Mais uma vitória Terceira Tomara Sérgio Ramos Fazendo forte dele Quer fazer gol de cabeça Mano Esse cara é mito No lance de cabeça Mano Quando tá ele lá É gol na certa Isso, bolão Faz o gol Seu filha da mãe Cara, que merda Não, caramba Que animal Felipe Luiz Não era nem pra tocar lá Olha, batida Não Não, Ter Stegen Caramba Tá aceitando tudo Esse goleiro É o Neymar ali passando Vai, vai, vai Agora marca o gol Bate colocado O goleiro fez a defesa Agora bate Mano, pegou no carrinho É pênalti Bora, bora lá Mano Não sei, cara É, velho Vamos com o Cristiano Ronaldo Então Bora Vamos jogar no lado esquerdo Vamos jogar no lado esquerdo Vamos jogar O goleiro pegou Faz o rebote Isso Gol Tá lá, velho Mano, tamo bem, cara Tamo bem, olha lá Cara, que sorte O goleiro pegou Sobrou lá É como Cristiano Ronaldo Tito ainda Nossa, se eu erra esse gol Tá já o controle da televisão Mano, juro pra vocês Bora Isso, faz a tabelinha Passa Isso, Neymar E não Que adiantada Foi essa, Neymar As condições A Esse cara bateu é gol O cara bateu Boa Ter Steg Vai, vence É o goleiro saído Aperta o goleiro Nossa, mano Isso, o cara Transou errado Joguei aqui no Felaine Marca o seu Felaine Agora é pra marcar Gol Eden Hazard Manda 3x1 Para É o Binhas Team Caramba Nesse draft Nós estamos bem, mano É o primeiro draft, cara Só vai, Hazard Só vai, Hazard Olha a bola na frente Ah não, mano Não, cara Já era outro gol ali, velho Olha a bola pra área Sobe de cabeça Pra fazer mais um De novo Sérgio Amos Mito Tamo Mano Tamo voando Nesse draft Quanto? 4x1 ou 3, velho? Já tá 4x1, mano Olha que lance Olha que drible Olha outro drible Olha outro drible Agora chuta na trave Joguei no Neymar Na calma Pra fazer mais um E o Juiz Deu fim de papo Mais uma vitória 4x1 Tamo bem demais, mano Tamo muito bem O que acontece agora? 3 vitórias Caramba, eu acho que se eu ganhar mais uma Eu sou o campeão Pressão nas minhas costas Eu acho que se eu ganhar mais uma Eu fecho esse draft Essa bela final de draft Vamos ver qual é o time do nosso adversário É Mais ou menos No mesmo nível que o nosso mesmo Começa lá na frente no 28 Isso Que roubada Olha a bola aqui no meio Bate pro gol Na prof Puta merda, velho Tô carregando a barra do passe Olha Finalização Da onde o cara tá tentando já Isso, sobrou Não era pra ter tocado, velho Bate pro gol Dejeia Ah, mano Tô merecendo a vitória, velho Eu quero ganhar Tenho que vencer aqui, mano Vai novo o Ronaldo Ronaldo Olha a batida Puta merda Isso 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 Hazard Isso, Hazard Não Caramba Puta merda Que bosta Isso, vai Feline tá salvando pelo menos Vamos nessa Hazard Isso, que lance Vai, Hazard Marco Gol Gol, velho Tamo de novo aí, mano Não De novo nada, velho Agora tamo Até que enfim, cara Até que enfim, velho Na frente do jogo, mano Não tô acreditando que ia tomar gol dessa forma Na moral O cara pegou do meio de campo Saiu correndo E chutou de muito longe da área Pelo amor de Deus, time Pelo amor de Deus Time Ter Stegen Não Não, velho Não dá carrinho Eu não dei carrinho, mano Porra Vai Tira que chute Dando carrinho, velho Vai se Porra Eu não dei carrinho nenhum Só tava Na marcação Porque o cara vai dar carrinho, velho Tu não vai tirar bola assim, mano Ah Vamos, Hazard Vamos, Hazard Isso, bolão Aqui embaixo No menino Não, tem que tá impedido E ainda é o gol O Neyman não tá fazendo nada Esse merda Ah, vai se fuder Ah, cabeceio Você tá de brincadeira, velho Não, se o cara fizer gol Não, não, não Vou alagar esse controle Velho Vai se fuder O cara faz gol com 89 Calma, mano Puta merda Cara, eu tô me segurando Pra não me dar um soco Nessa televisão Saiu do lance impedido O cara cabeceando errado As 89 Não tô acreditando, cara Ah, o cara vai ficar segurando Não vai ficar tocando na defesa Até o juiz acabar o jogo É um merda Tem que ficar tocando na defesa Pra ganhar Tem que ficar tocando na defesa, cara Eu odeio esse jogo, mano Na moral, velho Tem que sacanear o jogador É sempre isso, mano Não vê o que recebeu Com esse 3 aqui 3 vitórias Chega no último jogo Pra perder Pacote do prêmio Vamos ver o que sai Nesse primeiro aqui Mano, espero que Esses 15 mil coins Tenha valido a pena, né Sai alguma coisa boa Pelo menos, velho No mínimo, né Por favor, né Vamos ser negociável É o Aie Aie É o Aie Bonzinho, né Bora lá Vamos abrir aqui esse pacote Vamos ver o que vem Espero que venha alguma coisa bacana Por favor, né, velho Olha lá Vamos ver E Suíço É o Lichsteiner Ele é um pouquinho bom, né, cara Vê uns caras que legal também Que eu posso estar utilizando da Primeira League Galera, vou acabar saindo o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado desse draft Foi bacana, né Tirando o fato de que nós perdemos no último jogo Podiam vir recompensas muito melhores No caso, vamos fechar esse draft Mas eu gostei, mano Eu gostei Eu posso trazer mais, mano Então me ajuda a bater a meta de 120 likes E a partir da semana que vem Já sai outro vídeo de footdraft Conto com vocês Deixa o like Se inscreve no canal Pra não perder mais nada Eu vou ficar por aqui Até a próxima E falou Clop, clop, clop Cida Inna de east, inna de south And you know se we no run up we mout Inna feed the west, inna feed the north We no play like we dava When it come to style, man You know you can test The test Power, you know me near me no cater When me come a dance And deliver it, them sweet Clap your hand And stamp your feet Clap your hand